Bom dia, boa tarde, boa noite, DJMN3 e mais um voo, né? Noturno, né, gente? Pelo que eu entendo, depois que o sol se põe, é noturno, né? Tem gente que às vezes engana, né? Pela compensação da imagem do drone, né? Acha que às vezes não está escuro, né? Mas é porque a imagem do drone compensa bastante. Então, após o sol se pôr, é período noturno, né? Às vezes algumas pessoas não têm esse conhecimento, né? Eu aviso, né? Que após o sol se pôr, é o período noturno. Após o sol, o amanhecer, o início do amanhecer é o nascente, né? Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de entender, né? Mas vamos tocando em frente. Vamos tocando em frente. Esse voo noturno, esse voo, gente, eu vou transformar esse vídeo em 4K, 60 fps. Lembrando, gente, que originalmente, quando for feito um voo noturno, quanto menos fps você utilizar, mais luz você vai captar. E quanto menos resolução do vídeo também, mais luz você vai captar também, minha gente. Mostrando que o drone está atualizado, JMN3, né? Sempre tudo atualizado, tá, gente? Talvez seja por isso que meus drones não dão problema, né? Porque é tudo atualizado, né? Eu não fico em grupos de vendedores, né? Ou de pseudo-técnico, né? Escutando as baboseiras que eles falam, né? Então, é por isso que o meu drone funciona, né? Quando eu tenho uma dúvida, eu entro diretamente em contato com o fabricante, tá? Não é vendedor aqui no Brasil, nem vendedor de loja na China, é com o fabricante direto na China, tá, gente? Ou então, com a Dioforbi, né? Que é o representante, né? Da DJI no Brasil, né? Talvez seja por isso que meus drones não dão defeito. Então, seja por isso. A Dioforbi é a única representante da DJI no Brasil para drone de consumo, tá, gente? Para ficar claro isso. Então, é um canal também, eu vou deixar o link deles na descrição, né? É o canal para a pessoa tiver alguma dúvida também, né? E o site do fabricante, né? Da DJI. Então, não é aconselhável nunca filmar à noite em 4K ou 60fps. Piorou. É quanto menos resolução e menos FPS, melhor para se fazer o voo noturno. Outra dica também é fazer as configurações manuais, tá, gente? Quem for fazer voo noturno, é manual, tá? Eu vejo alguns vídeos de vendedores, eles fazem... Vendedor é vendedor, né? Ele coloca o drone num local amplamente iluminado. Eles escolhem a dedo, uma praça bem iluminada, um local bem iluminado. Sempre para dizer que o drone é, nossa... É um jargão esquisito, né? Bacana. Que bacana. No meu vocabulário tem três esquisitos. Ótimo, bom ou ruim. Então, ótimo, bom ou ruim, né? Não tem nada de bacana. Então, meu vocabulário é um pouquinho diferente. Mas, enfim, né? Vamos tocando em frente. Três quilômetros e meio. Três e quatrocentos, né? Praticamente. Três e quatrocentos agora. Eu não sei como é que vai ficar a transformação desse vídeo, né? Originalmente, o pessoal que tem o Mini 3, 3 Pro, usa controle RC, sabe que é de baixa resolução, né? A cópia de tela, né? A gravação de tela com o DJI RC, o controle de tela, é baixa resolução. O pessoal que tem sabe disso. Então, eu não sei, né? Eu já fiz o teste com 1080p. Aliás, 720p eu fiz o teste, né? Transformei em 4K e ficou muito bom mesmo. Tanto é que ficou tão bom. Eu posso colocar e gravar em 4K direto o drone ou fazer a manipulação via edição, né? Mas duvido que alguém acha diferente, tá, gente? Duvido. É porque o YouTube considera que a imagem é 4K, 60fps ou 30fps, né? Pois realmente é, tá, gente? E vamos tocando em frente. Chama-se essa técnica, chama interpolação, né? De vídeo. Interpolado. E mantém a qualidade, tá, gente? Mantém a qualidade. Como é um teste, nesse vídeo eu não sei como é que será, né? Como é que vai ser. Creio eu que vai ser bom, tá, gente? Creio eu que vai ser... É ótimo. O drone deu uma travadinha. Mas, enfim, vou tocando em frente. Olha no mapinha do lado esquerdo, tá, gente? Meu drone tá muito bem apontado. Agora eu tirei um pouquinho e voltei a apontar bem apontado. Fica verde, tá, gente? A bolinha no centro do radarzinho fica verde quando você tá muito bem apontado. Quando ficar azul, você tá mal apontado, tá, gente? Esses vendedores, quando eles fazem o teste deles, tá, gente? Porque o teste deles, sempre o drone é bom demais. Ou é bacana, né? Nos testes deles, é a mesma coisa do sujeito pôr lobo pra tomar conta de um galinheiro, né, gente? É o que eu considero sujeito a assistir vídeos de vendedores. O produto... Todos os produtos deles são bacanas. Então, né, eles testam cada bomba, gente. Eles estão testando cada bomba que eu vou te contar. É cada drone... Eu vou te contar, tá, tá? É cada bomba atômica. É uns drones sem marca, é uns drones... Como dizer, é pra vender, tá, gente? Esses drones é pra vender. Que o trem tá ficando feio pro lado deles, né? A renda deles tá caindo. Então, eles ficam desesperados. Então, eles ficam empurrando nos consumidores, desavisados. Esses dronezinhos vagabundos, esses dronezinhos ruins que dói, né? Ainda é pior do que os drone bomba, né? Que é os Fimia, Hubs, o C-Fry, J, não sei o quê, L, lá das quantas, né? Esses aí são os drone bomba conhecidos, né? Agora, eles estão aparecendo com os drone bomba diferenciados, né? O ponto é, assim, gente, dos drones bomba também, que eu também não tenho peça de reposição, é o Miozinho, tá? É o Miozinho. Ele não é um drone problemático, é um drone que tem imagem boa, estabilidade boa, é um drone que, só pra você ver, você só calibra ele igual os DJI uma vez a bolsa, não precisa ficar calibrando a campunhar de coisa, certo? Só que quando o aplicativo pedir, não é um drone problemático. Porém, ele ficou caro, igual os outros drones bomba, né? Os outros drones bomba, com o advento do DJI 4K, na mesma faixa de preço, os outros que ficaram caros. Se o DJI 4K, dependendo da promoção, dependendo da loja, varia de 1.800 a 2.000, os drones, se fosse nessa faixa, subindo que fosse 2.000 ou 1.500, o drone bomba teria que custar mil reais. Se o DJI valer 1.500. Se o DJI tiver preço de 2.000, o drone bomba tem que valer de 1.200 a 1.300. Entendeu, minha gente? É por aí. É dar uma pequena perda de sinal, deixa retornar. Retornando, tá, gente? Retornando. Vamos tocando para trás. Nós estamos retornando. Outra coisa, né, gente? Teve essa operação agora contra os influencers. influencers ou youtubers, né? O que quer que seja, né? É só bastar o rifa, tá, gente? É o que está dando... Teve aqui na minha região, região de Aná, pessoas que foram presas por fazer rifas de televisão, fazer rifa de celular, fazer rifa de relógio. Essas pessoas foram presas, tá, gente? Não apresentou na grande mídia. Na grande mídia, tá mostrando as coisas maiores. Mas estão prendendo, estão... estão indo atrás de pessoas que fazem esse tipo de rifa online. Que não pode, né, gente? Nem no YouTube, nem no Instagram, nem em nenhuma rede social. Infelizmente, é isso, né? Sem... Tem que ter uma autorização explícita do governo federal pra fazer esse tipo de coisa, tá? Isso é legal. Isso é legal. A lei tem ela há muitos anos, tá, gente? Então, não é eu que faço as leis, né? Eu só tô apenas noticiando, né? Mostrando a realidade do que tá acontecendo. Se os vendedores não gostam, não, gente. Os vendedores ficam bravos, né? Porque aí tem muita gente ganhando dinheiro com essa brincadeira. Né? Então, é isso. Esses sorteios. O que a Polícia Federal descobriu é isso. Que esse sorteio... Com medo com o site sorteador... É só a gente pôr assim... Fraude... É... 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 O sorteador online... Tem várias fraudes, né? Com esse jogo, né? E outra coisa, gente... Se vocês repararam... Tem alguns canais... Não só de drone... Mas uns canais famosos aí... Sumiram. O que é que vocês acham que aconteceu? Aconteceu o seguinte, né, gente? Que a Polícia Federal deu em cima do cidadão... Aí, no caso do YouTube... O YouTube simplesmente... É... Cancela a conta daquele cidadão... Né? Que o cidadão... Desaparece das redes sociais... Por isso que tem uns e outros aí... Tem um cara... Tinha um cara uns tempos atrás... Né, meus amigos? De repente, o cara sumiu, né? Sumiu da... 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 Do YouTube, né? O que será que aconteceu, né, gente? Não é isso, gente... Tem que ter cuidado... Que esses... Que esses... Sorteios, né? A ação entre amigos, né? E tudo mais, né? Não é eu que tô... Tô pegando no pé, gente... Quem tá pegando no pé... É a Polícia Federal, tá, gente? Eu apenas tô... Mostrando a notícia... Como os vendedores, né? Não tem coragem mostrar isso... Né? Eu mostro... Outra coisa, gente... Cuidar também de comprar... É... 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 Produtos... Fora do remessa conforme, tá, gente? Isso aí é velho... Se você comprar... Fora do remessa conforme... Vai pra linha vermelha... Vai pra linha vermelha... Vai ser fiscalizado... Sendo fiscalizado... Você vai ser taxado... Em 60% de imposto... Mais 17% de CMS... Quase 90% de imposto em cima... E muitas vezes... Você não consegue... Cancelar... A compra... Minha gente... Se você não pagar... A mercadoria fica retida... Vai pra leilão... Tá, gente? Isso aí os vendedores não falam... Eles colocam aqui um monte de link... Mas não falam a realidade... Né? Isso aí que eu às vezes... Fico grilado... A pessoa pode fazer a sua mídia... Pode fazer o seu marketing... Pode fazer a sua venda... Mas que falem a verdade... Para os consumidores... Eu grilei muito... Com os canais de vendedores... Né? Que a gente pensava... Que eles eram... De uma determinada forma... De repente... Eles se igualam aos outros... Para pior... Né? Então... A gente às vezes fica decepcionado... Com algumas pessoas... Nesse ponto... É... A pessoa começa a ir muito bem... Começa a ir muito bem... Parece que de repente... Vai ganhando muito dinheiro... Né? Com rifa online... E tal... Com venda... Aí parece que sobe na cabeça... Né? Aí o cabelo começa... A ser igual aos outros... Né? Em vez de ser um diferencial dos demais... Ela copia o que há de pior... Nos outros... Né? Então... É por isso que eu fico grilado... E como eu não tenho rabo preso com ninguém... Eu uso o meu canal... Para dar essas advertências... Né? Para o pessoal... Tá? Então... Vamos tocando em frente... Vamos tocando em frente... Né? Finalizando mais um voo... Tá? DJI Mini 3 Pro... Bateria original... Fazendo mais um... Um voo noturno... Que vai ser transformado em 4K... Tá gente? 60 FPS... Não é o indicado... Para fazer voo noturno... O indicado é a resolução baixa... FPS baixo... Para entrar mais luminosidade... Tá gente? Para captar mais luminosidade... Por isso que os FPS tem que ser... Mais... Mais pouco... Né? Resolução mais baixa... E configuração manual... Tá gente? A configuração manual... Tem que ser feita... Quando já está bem... A noite mesmo... Está bem escuro... Porque senão você faz... A configuração manual... Ao entardecer... E à medida que a noite... Vai adentrando... Essa configuração... Você vai ter que ir reajustando... Né? E você fazendo ela... Num local... Tipo agora aqui... Nesse momento... Está bem escuro... Que eu faria... A configuração manual... Porque não vai escurecer mais... Né? Já está bem escuro... Né? Então não vai ter... Oscilação da minha... Calibração... Que eu fiz manualmente... Mas enfim... Gente... Vamos tocando em frente... Às vezes... Tem algumas pessoas... Que falam que o meu conteúdo... É muito crítico... Sim gente... Meu conteúdo... Desde o início... Foi um conteúdo crítico... Sempre eu fui crítico... Porque para falar maravilhas... Tem dezenas de canal... Centenas de canal... Para falar... O bonito... Né? Só que tem o meu... Né? Que eu falo feio... Né? Eu falo... Às vezes... O que a pessoa não gostaria de ouvir... Mas o que eu falo... Gente... É dentro da realidade... Dentro da verdade... Tá? Nada que eu falo aqui... É eu que inventei... Eu estou apenas... Eu apenas mostro os fatos... Fatos reais... Né? Do que acontece... No mundo dos drones... Né? E no mundo das tecnologias... Né? Em geral... Que eu já falei... Né? Meu canal... Não é exclusivo... Padrones... Meu conteúdo... Talvez... Padrones... Chegue a 90%... Mas... Ele não foi criado... Para ser um canal... 100% drone... Ele é um canal... De tecnologia... Tá? Vocês podem observar... No início... Nos primeiros vídeos meus... Era mais... Na área de transmissão... Recepção... Né? E vamos tocando em frente... Tá aí minha gente... Agradecendo aos inscritos... Aos não inscritos... Né? Agradecendo a paciência dos senhores... Por estarem me ouvindo... Né? E vamos tocando em frente... Né? E vamos finalizando mais esse vídeo... Gente... E meu tchau... Obrigado gente... Até o próximo vídeo... Até mais... Obrigado a todos... E aí... E aí... E aí... Obrigado.